Música Provas encontradas em lixo descartado por suspeito de integrar organização criminosa são validadas pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado considerou válidas as provas encontradas pela polícia no lixo descartado por um homem acusado de integrar uma organização criminosa envolvida em jogo do bicho e crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e documental. Os ministros da sexta turma entenderam nesse caso que o recolhimento das provas na via pública em um material descartado pelo acusado afasta a alegação de quebra de privacidade e a necessidade de autorização judicial. De acordo com o processo, os policiais foram observar um local que seria um dos escritórios da organização criminosa para obter informações sobre o grupo. Durante a diligência, um dos suspeitos saiu do prédio e deixou na calçada dois sacos de lixo. A polícia então recolheu o material e levou para a perícia, onde foram encontrados documentos, como lista de apostas, relatórios de prêmios e relação dos pontos de venda dos jogos. No recurso em habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa do investigado alegou que a apreensão das provas no lixo ocorreu de maneira aleatória, sem prévia autorização judicial e sem que houvesse investigação em curso, caracterizando a chamada pesca probatória, que é vedada pela legislação brasileira. Mas o relator do recurso, o ministro Sebastião Reis Jr., explicou que todo material que é descartado pelo investigado sai de sua posse e, por isso, deixa de haver qualquer expectativa de privacidade ou possibilidade de se invocar o direito de não colaborar com as investigações. O voto do relator foi seguido pelo colegiado, no sentido de que o caso dos autos não se configura como pesca probatória, porque o trabalho de campo já tinha sido iniciado pela polícia, tendo sido feitos previamente o mapeamento dos estabelecimentos utilizados pelo grupo, a identificação dos integrantes e a descoberta do modo de agir da organização.